O Jornal Taguacê está aqui hoje na campeão da construção de Ceilândia e hoje nós vamos falar da Coral Tintas. A Coral Tintas está aqui na campeão da construção porque tem qualidade, tem preço e mais de duas mil cores. Para isso estou aqui com um dos supervisores profissional que conhece de tinta, meu amigo Marcos. Bom dia Marcos. Bom dia, tudo bem? Aqui tem a massa Corrida Coral que é interior, que é fácil de lixar, rendimento de 30 metros quadrados. E temos a tinta toque de seda, que é o acetinado, que tem super lavável também, rende em torno de 130 metros quadrados com duas demãos. Tem uma diamante que é a semibrilho, que é o mesmo rendimento do acetinado. E tem a fosca super lavável, que ela é fosca, super lavável. Ela não vem com brilho, mas é lavável também. E temos a rende muito, que é a tinta que rende até 500 metros quadrados. na linha Coral e tem que fazer 2.500 cores no leque. Marcos, se eu quiser fazer uma casa e eu quiser vários ambientes de cores, e a Coral tem mais de 2.000 cores para o cliente escolher? Escolher, tem sim. 2.500 cores nesse leque aqui de cores. Ela faz, tanto faz, como na fosca, semibrilho e acetinado. E na rende muito, para externo, interior e interior. A Coral Tinta é uma das tintas boas. Ela tem concorrência para as outras marcas? Porque a Campeão está aqui com a parceria, ela tem preços bons. Tem preços bons, ela tem a concorrência dela, é a Cheryl Willers, que é a Metalatex e a Souvenir. São as linhas também boas, excelentes. Mas a Coral está em primeiro lugar aqui na Campeão. Hoje a Coral, vendem da Massa Corrida, e quais os demais produtos que a Coral vendem? Massa Corrida, selador acrílico, esmalte sintético à base d'água sem cheiro, secade rápida, e o esmalte tradicional com a base de solvente que diluição com água raiz. Ô Marcos, falando disso, mudando um pouco das cores, a Campeão da Construção vendem do básico ao acabamento. Você fala que aqui hoje vende mais de 50 mil intens. A Campeão, o cliente chegou, sentou com o vendedor, comprou, a entrega é naquele momento? Imediato, rapidão. Como vale, leva tinta, rolo, pincel, leva tudo, o freteiro leva na casa do cliente, entrega na hora. Não tem atraso na entrega. Aqui também a Campeão tem outro sentido que faz do cliente vir comprar aqui, é a questão de pagamento. O cliente chegou aqui, compra até 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Sem juros, sai feliz com a vida, porque os vendedores atendem bem, tem um cafezinho ali expresso, que é de graça. Excelente atendimento com os vendedores, consultor técnico, tem a Design, tem tudo na loja. A loja é excelente, tanto aqui como na Campeão do Cia. E falar nisso, vamos sair da tinta. Aqui você encontra da luminária, você encontra de tudo que você quer para a sua construção. Do básico ao acabamento, como falamos. Ferramentas, tem... Você pode citar uns 15 itens aí, o que você lembrar? Tem tijolo, cimento, areia, tem furadeira, maquita, tem ar-condicionado, estamos aqui com uma promoção boa. Luminárias. Luminárias, excelentes luminárias, argamassa. Louças de todos os tipos. Louças de metais, torneira, sanitário. Ela vende aqui outros produtos aqui, infinidade de produtos aqui. A Campeão... Do lá, tem cafeteira, tem churrasqueira, elétrica, tem tudo. A Campeão, o cara chegou aqui, ele não sai sem comprar, porque de tudo que ele precisa para a sua construção, ele vai achar. E que tudo que ele precisa para o acabamento, ele vai achar. Do acessório, ele vai achar ali do armário para banheiro, vai achar tudo. Piso, revestimento. Piso é outra coisa que nós vamos falar. É, tem a base de acabamento, tem a banheira para a cozinha, né? Tem a louça, tem o que mais? Armário para banheiro, aqueles armários embutidos. Tem tudo, aqui não falta nada. Agora, vamos falar dos pisos. A Campeão tem pisos de 10 centímetros da área da cerâmica e o porcelanato até de 2 metros e 40. E tem uma infinidade e grande estoque na área de pisos. E a Campeão tem os melhores preços da praça, isso é verdade? É verdade, tem o maior preço da praça. A concorrência não briga com a gente, porque a gente é um forte no ramo de piso. Hoje a Campeão da Construção é uma das lojas, está entre as 10 maiores lojas do Brasil que mais vendem. Está em segundo lugar, né? Segundo lugar. Segundo lugar, mais vende no Brasil. Então, o cara chegou com o orçamento aqui, a Campeão passa o rodo. Passa o rodo. Aqui detona tudo, como os orçamentos de todo mundo aí. Vem com o orçamento, a gente está cobrindo. Marcos, quero te deixar à vontade para você chamar todos os moradores de Ceilândia, em torno, região, aonde estiver. Porque todos vêm comprar aqui e vêm comprar a coral e todo aquele produto que ele necessita. Até do Alto Paraíso tem gente que vem aqui comprar tinta com a gente. Alto Paraíso, Tocantins, em todo lugar. Bahia, está vindo direto aqui comprar com a gente. Em torno todo. Graças a Deus. O Jornal Taguacei agradece e falamos aqui com o Marcos, que conhece de tudo, da Campeão da Construção. A Campeão da Construção, hoje, lembrando que é o Campeão dos Preços Baixos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.